O Lepitop do Ramos foi bem danificado, mas a Norad descobriu algo. Ele se move a cada 12 horas, mas nas próximas 12 sabemos onde ele estará. Em um complexo industrial flutuante no Golfo, ocupado pela Federação. Chamam ele de Fui Bored. A Norad descobriu, mas eles querem ele vivo. Você vai ganhar umas aeronaves recuperadas pra caçar. E eu estarei coordenando as unidades. Vai ser uma baita caçada. Presa grande, mas você sabe o que fazer. Salve, rapaziada. Continuando o betonado de Golfo do Ghost, beleza? Vamos junto. Deixa o like aí. Pirate 5-0, aqui é o Alto Alguém. Estamos a dois minutos. Eita, mano. Um piloto. Estamos aqui para uma extração de pessoa importante. Então mantenha uma indívida de filtração. Ah, mano. Me lembra uma fase do ex-commodo do PS1. Confirme 5-0. Sinalizadores, 7-0-7-7. Veja se precisamos de permissão de ataque. Estou vendo isso agora. Aguarde. A 10 segundos. Precisamos poder disparar nesses caras. Maneiro, mané. A qualidade é boa do parado, mano. Certo. Temos permissão de ataque. 5-0. Quero os mísseis ou atenta milímetros. Tudo o que quiser. Entendido. 1-0 vai usar as trenta milímetros. Certo, rapaz. Vamos puxar uma briga. Puta merda. Isso é muito alto. Muito bom. Temos treinadores, muito mais. Temos paros de mito. Mendo no prédio. Colunas de fumaça. É um prédio com colunas de fumaça. Entendido. Colunas de fumaça. 1-1. Está vendo tudo isso ou a gente está cagando em alta? 1-1. Tem mais alto que o que é alto. Caramba. Maluco. Temos muita sede o pote. 1-0 vai usar as trentas milímetros. Certo, rapazes. Vamos puxar uma briga. Puta merda. Isso é muito alto. Muito bom. Os metrôledores lá embaixo. Temos fogo de mito. Vindo do prédio com colunas de fumaça. São prédio com colunas de fumaça. Acendido. Colunas de fumaça. 1-1. Está vendo tudo isso ou está cagando os altos? Morda, câmera. Tem mais altos nos telhados. Caralho. O ganho de maneiro, velho. Vindo do telhado do prédio ao oeste. Entre as estradas. 1-0 no prédio. Estamos detetando o prédio. Aeronaves inimigas perto das colunas. Temos aeronaves inimigas e perto das colunas de fumaça. E o verbo índice. Continua o ataque. 1-1. 1-0. Voando longe. 1-0. Voando longe. 1-0. Voando longe. Confimorando um misto. Entendido, hein, chefe. Caraca, mano. Que maneiro, hein. É uma bala seus cuzão Tá muito foda isso aqui mano É muito vagabundo Nossa Entendido Um zero vai usar as 30 milímetros Certo rapazes, vamos puxar uma briga Puta merda, isso é muito alvo Muito bom os metralhedores no embaixo Temos pouco inimigo É um prédio com colunas de fumaça Entendido, corraxa e corraça O mundo está vendo tudo isso ou está atacando os alvos? O mundo está acabando novamente Tem mais alvos nos telhados Temos pouco inimigo No telhado do prédio ao oeste Em dez estradas Um zero no prédio Estamos atacando o tiro Caraca mano, não quero ouvir mano Tem mais alvos inimigos perto das segundas Tem mais alvos inimigos perto das colunas de fumaça Estão vendo ele Continue o ataque Um um, um zero, voando longe um instante Criando distância Um zero sem munição de 30 milímetros Comcelorando o mínimo Entendido, um zero Muito maneiro isso aqui Caraca, muito bom mano Pegando gostinho isso aqui Pegando gostinho isso aqui Não, eu não tigo isso aí Não, eu não tigo isso aí Opa porra Míssel solto Míssel solto Caraca, muito maneiro essa porra Esse jogo aqui Eu gostei da nave Míssel solto O que ele está atirando nessa porra Eu não estou achando o cara Achei Míssel solto A aeronave inimiga Lá do norte, lá do norte Míssel solto Temos aeronaves inimigas vindo do norte Disparando o míssel Mantenha a distância e a picude do seu radar Míssel solto Canhão, canhão Corre capeta Ah, seu filho da mãe Pode mandar mais Tá pouco Caraca, muito maneiro Combate aéreo, parceiro Soda Entendido, 5-0 A caminho Opa, opa Caraca, caraca Caraca, o míssel vem na minha cara Ok, entendido Dando a volta Merda Você precisa atacar o lado norte do prédio O lado norte Esperar um pouquinho Porra, lá do dedo Para mim saber, mano Tô na missão, mano É muitas baixas É isso que faltava Onde está no GTA V Obrigado pela ajuda Um, um Esse tipo de combate Porra, tá no chão, porra Tá gostoso o helicóptero ali, mano 2-1, indo para o padrão de defesa Entendido Continue procurando a luz Genoses, genoses Homem abatido Defente, Ash Tranquil o cara aí, porra O O HASH Ué O Não dá pra atirar! Me deem cobertura! Nossa, as linhas ruins do caralho! Não dá pra atirar! 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 Caramba! 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 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. E o Ash? Tá foda, hein, Ash. Caralho, mano. Porra, tu não viu o cara ali não, mano. O cara tava... Meu parceiro aqui e o cara ali não faz nada. Olha lá, aqui de novo, mano. E aí, começamos. Voltar para inimigos. Ali, voltado perto. Voltar para o inimigo. Sentir, roubo avistado. RPG, RPG, RPG. Ah, filha da puta de RPG, ó. Vai, bota cara, otário. Bota cara. Bota cara, otário. Bota cara. Porra, Ash. Trava aí também, mano. Fudeu o granado. Porra, Ash. Tá foda, hein, Ash. Porra, vai pegar no meu colete, seu desgraçado. Segura minha pistolinha, ó. Voltar para o inimigo. Entendido, estou vendo ele. Ai, que head lindo, mano. Já tá... Caralho, que ela tá de RPG, mano. Não tem noção. Caralho, que ela tá de RPG, cara, mano. Ah, agora que tu avisa, ele tá 20 graus acima, né, seu cuzão. Agora que tu avisa, né? Porra. Vai, filho da puta. Mete a cara agora. Tá onde, mano? Porra, que ela tá atingindo? Ganada! Então, toma atingir, tá tudo bom. Porra, Ash, tu tá aí parado aí, Ash? Caralho, que ela tá atingindo? Eu quero outra arma. Essa arma aqui é muito ruim, mano. Essa arma aqui, ó. Agora sim, porra. Ganada aqui no perímetro. Subi a escada, então, né? Granadinha pra vocês aí, cuzão. Toma de volta, então. Toma, cuzão. Você tem um inimigo do lado e fora do prédio. Estamos atacando. Perigo próximo. Caralho, mano. É a arma essa aqui, ó. É o M16? Porra. Chegamos, filhão. Porra, tá de sacanagem, ó. Porra. Você tem um combatente inimigo saindo do prédio adiante. Entendido, iniciando o combate. Obertura pra mim é Ash, porra. Desculpa, desculpa. Vai, 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 avança, porra. Cuidado aí, mano. Que eu cheguei granada aí, irmão. Vocês estão muito afobados. Escalando depois dessas portas. Porra, porra, pra essa porra. Bruxão, agora. Rapazes, vocês sabem como entrar. Nada muito discreto. Cala a boca. Porrada nele. Porra, mano. Eu não posso dar tiro no cara. Eu quero matar alguém, mano. Caramba. Ah, porra. Dá sacanagem, velho. Ah, porra. Oh, é? Ah, porra. Ah, porra. Aliás, quem mais... Ah! Está logo depois destas mortes! Perdeu, Playboy! Porra, eu não posso matar o cara! Porrada nele! Porrada nele! Porrada nele! Porrada! Cala a boca! Toma, seu otário! Estão trazendo ele! Estão trazendo ele! Estão trazendo ele! Estão trazendo ele! Aqui é Seizu! Estamos com ele! Entendido! O Outlaw vai te levar até o ponto de encontro! Precisamos estar a caminho em 30 minutos! Porra, chora mais! Há tribos antigas dentro da Amazônia que aperfeiçoaram a arte de tortura ao longo dos séculos! A federação abraçou essa herança e fortaleceu-a com métodos mais sofisticados! Eles mantiveram o Hork em um buraco por meses totalmente nulo! Alimentando-o com uma papa com veneno de plantas exóticas! Para enfraquecer o seu corpo por dentro! Eles começam a enfraquecer a mente dele! Quando a mente cedeu-o, eles atacaram sua alma! Eles reconstruíram o que sobrou com mentiras! Distorcendo para seus fins! O processo foi excruciante e severo! Hork agora era o Ghost deles! A arma perfeita para usar contra nós! A arma perfeita para usar contra nós! Já chega! O que fizeram com isso? O mesmo que você! Eles me libertaram! Você me ensinou há muito tempo! Que Ghost não quebra! Agora, vou perguntar mais uma vez! Todo mundo quebra, Elias! Por que não pergunta para o seu amigo, Ajax? Bem, se ele ainda estivesse conosco! Pega a cadeira dele! Galerinha, vou fechando por aqui! Espero que tenham gostado! Deixa aquele like aí! Nos vemos no próximo episódio! Beleza? Lembrando que o Detonado está na playlist do canal! Não só esse, como os demais! Não esqueça de deixar aquele like! Tamo junto! Até o próximo vídeo! Valeu!